A vida e obra do artista plástico paulistano de origem japonesa, Takashi Fukushima, está no livro Diáfanas Paisagens. A gente conversou com ele. Quem é esse artista? Ele é um artista raríssimo, porque ele é extremamente contemporâneo, ele é professor na universidade dos sinais de comunicação que o mundo tem e, ao mesmo tempo, ele é capaz de ter toda a cultura tradicional japonesa. Então, ele vem de uma coisa extremamente clássica e tem um aporte, tem uma maneira de chegar, que é uma maneira contemporânea. Ele é um clássico dos nossos dias. Eu sou filho de um pintor, mas a minha formação é de arquiteto e, como arquiteto, eu trabalhei muito com o paisagismo. E a paisagem, para mim, está dentro do espírito do próprio trabalho. Para mim, tudo é paisagem. Tudo que você olha, o fundo é paisagem. Qual é o intuito desse projeto? É a inclusão. O pintor, assim, do respeito, é uma sequência do trabalho Resgatando Cultura. Resgatando Cultura, nós fazemos livro de arte, de artistas contemporâneos e eles, em contrapartida, dão aula para os nossos jovens. Na oficina do Takashi, o tema foi o universo e essas são as obras produzidas pelos meninos. É a primeira vez que eu faço esse tipo de workshop com esse pessoal, são oficinas que eles são preparados antes pelos monitores do Instituto Alga Costa. E eles fazem um trabalho belíssimo, porque eles introduzem o artista antes de a gente encontrar com eles. Então, quando eu chego, eles já sabem o que eu faço, me chamam pelo nome. É uma coisa muito emocionante, assim, sabe? E como é que foi pensada a curadoria dessa exposição? Porque a gente vê que as telas do Takashi, elas interagem com as telas dos participantes, né? Sim, tudo tem a ver com o sistema solar, né? O sistema do universo, planetas. Então, nós pegamos esse gancho do Takashi e isso foi passado nas nossas oficinas de arte. E aí, eles criaram o universo deles. E, além do que, eles despertam também a autoestima. Cada quadro deles que nós vendemos, eles ganham uma parte desse dinheiro como uma geração de renda. Então, gera muita respeitabilidade e confiança da família. Na hora que você está pintando alguma coisa, você está querendo transmitir alguma coisa de dentro de você. Como é que você vê esse resultado? Isso, para mim, é espantoso. Mas é uma confirmação. As coisas fundamentais estão em todos nós. A gente pensa que uma visão do universo é uma escala hierárquica. Todo ser humano sente isso. E aí, você está. 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 Tchau.